Nós abrimos esta edição mostrando um projeto que produz alimentos através do trabalho comunitário. Coloca comida na mesa das pessoas, transforma lixo orgânico em compostagem e através de tudo isso une a comunidade. É a horta comunitária criada pela paróquia São Miguel Arcanjo no bairro Paranaguamirim. As placas espalhadas pela horta já dão o tom do trabalho que é feito por aqui. A comunidade da paróquia São Miguel Arcanjo do bairro Paranaguamirim, zona sul de Joinville, se juntou para fazer a diferença. Terrenos que antes não eram utilizados agora estão assim, verdes e proporcionando alimento para a mesa de pelo menos 30 famílias da região. Aqui o objetivo da gente organizar as hortas comunitárias para evitar que os terrenos baldios sejam usados como descartes de lixos e local de disseminação de dengues e de outras doenças. Então são 30 famílias com as duas hortas que então trabalham, cada uma delas tem um canteiro, cada família então é responsável pelo seu canteiro, mas sempre aquela entreajuda de um trocar as mudas com o outro, na tempestagem um também molha as mudas do outro e assim dessa forma vão vivendo esse espírito de partilha. A horta que você acabou de ver não é a única, essa outra aqui também é cuidada com muito carinho pela comunidade. O plantio começou em maio e já tem dado muito certo. Por aqui se planta de tudo, couve, alface, repolho e até cenoura, inclusive as crianças do CI ao lado também ajudam a colocar a mão na massa. A gente tem o projeto horta, no CI a gente trabalha a horta, a gente vem aqui, planta com as crianças, alface, os legumes, as verduras, vem aqui, come na saladinha, na hora do almoço, eles comem, bem legal, bem divertido. Os benefícios não ficam só dentro das cercas da horta. A compostagem também faz parte do dia a dia. O intuito da compostagem é tirar o cheiro do lixo, dar dignidade para o catador, segundo o cachorro, para ele não rasgar o lixo, e terceiro a gente usa a compostagem como adubo, é muito importante. A gente está com esse processo de conscientização para que eles venham a adotar esse projeto e também fazer isso que a gente faz nas hortas, fazer em casa. O senso de comunidade e partilha é quase que regra para essas pessoas. Os mais necessitados são ajudados e podem levar para casa as hortaliças fresquinhas. A madrinha do Rafael é uma dessas pessoas que trabalha na horta e ele acaba se beneficiando. Eu trabalho de noite, né, daí a madrinha, ela que planta e ela me presenteia as couves que tem aqui, as alfaces. E tem também cebolinha, também, ela me dou, né, madrinha? E assim vai indo. E faz uma diferença isso aí, né? Faz a diferença, aham. Eu, no jantar, no almoço, meu, é aquele prato, né, de verdura. Cavar, adubar, semear, plantar, regar e colher. Todo o processo é feito pela comunidade. Cada família tem o seu próprio canteiro, mas isso não impede de uma pessoa ajudar a outra. Muito pelo contrário. Aqui, quem faz para si, faz para todos. Sempre tem alguém regando. A vizinha dos fundos nos ajuda muito, ela se deu a água, a gente paga para ela. Ela rega de manhã e à tarde, quando ela não pode, tem voluntário. Às vezes o padre mesmo passa por aqui e mole. A comunidade em si, a escola aqui na frente, é uma união. É uma alegria, na verdade. E uma terapia também. Resumiu bem. É uma terapia, um trabalho lindo. E olha só, comer esse tipo de verdura ali, colhida direto na horta, tem outro sabor, né? Então, é um exemplo que merece ser mostrado e também replicado em toda a cidade, não só em Joinville, mas, quem sabe, em outras cidades da região também.